O Corpo de Bombeiro Militar foi acionado para resgatar um coati em São João del Rey nesta segunda. O animal estava na rede elétrica e corria o risco de ser eletricutado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a CEMIG efetuou o desligamento da energia elétrica para a realização do resgate. O animal chegou a entrar em uma casa, mas foi capturado sem ferimentos e devolvido à natureza. Que gracinha esse coati, realmente muito bonito. Aqui em Juiz de Fora teve um acidente com o coati, com aquele apresentador, vocês vão lembrar desse caso aí, que você tem nas redes sociais, ele foi dar uma banana para ele e acabou sendo mordido. A gente mostrou isso aqui também na Alterosa, mas a gente não pode, quando encontra esse animal, não pode encostar, não pode pegar, realmente é um perigo, é um animal silvestre. E que bom que os bombeiros conseguiram resgatá-lo e devolvê-lo à natureza. Que gracinha o coati.